Olá, gente! Boa tarde! Eu sou a Mila Nova, Personal Organizer, profissional de organização. Estaremos aqui essa semana e todas as semanas aí, dando dicas de organização para a sua casa, juntamente com a LFTV. E você não sabe ainda o que é uma Personal Organizer? O que faz uma Personal Organizer? Você vai saber já já! Começando mais uma organização para todos. Eu sou a Mila, Personal Organizer, e hoje vamos falar sobre ajustes de marcenaria. Nessa cozinha, que é integrada com a cozinha gourmet, nós precisamos fazer um ajuste de marcenaria. Nós encontramos ele com apenas três prateleiras. O que nós fizemos? Qual foi a nossa intenção em ajudar essa cliente? A gente colocou mais três prateleiras por um ajuste de marcenaria. Então, todas as taças da casa, elas couberam nesse armário que estava subutilizado e agora ele funciona muito bem para receber as visitas e para a rotina da casa. Na sua casa, todos os eletrodomésticos ficam no mesmo lugar ou não? Cada um fica num lado, no outro, e você procurando em todo momento o que vai fazer. Qual foi a nossa solução aqui para essa casa? Todos esses eletrodomésticos estavam em lugares diferentes. Em cada armário tinha um. Nós fizemos uma proposta bem interessante. Nós pedimos um ajuste de marcenaria para uma prateleira, para baixar essa prateleira, e um ajuste no meio para segurar o peso desses eletrodomésticos. Não é uma solução muito prática, bem legal para a sua casa? Aproveite e faça agora! Alguém perdeu um cadar do pé aí? Oi, gente! Boa tarde! Começando mais um... Oi, gente! Começando mais uma organização para todos. Começando mais uma organização para todos.